Artigo 19. As condições do contrato de transporte de carga de que tratam os artigos 16 a 28 dessa lei poderão ser ajustadas mediante acordos individuais ou coletivos celebrados entre o contratante e contratado, cuja validade exige homologação no sindicato das categorias envolvidas ou entre os sindicatos das categorias envolvidas. Fica criado, só esse, fica criado de constelação de transporte do Seconte. Obrigado. Foi aceito, sim. Senhor presidente, então houve acordo, vai fazer o destaque, eu quero ler o voto do relator. Diante de amplo acordo conduzido para aprovação do marco regulatório de transporte rodoviário de cargas, nosso voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e pela adequação financeira e orçamentária das emendas do plenário de 1 a 18. Eu voto pela constitucionalidade, juridicidade da boa técnica e pela adequação orçamentária e financeira da emenda 19, no mérito pela rejeição da emenda 19. Nós estamos atendendo o acordo feito com o deputado Orlando Silva e haverá o destaque, Orlando, estou atendendo o acordo e haverá o destaque, senhor presidente. Está dito e está colocado, eu quero parabenizar a autora do projeto, que está comigo aqui na tribuna, que foi quem iniciou todo o trabalho do transporte na Câmara Federal. Eu quero que ela fale alguma coisa sobre o transporte, que ela é autora. Queridos amigos parlamentares, antes de mais nada, eu quero dizer a todos vocês que isso é uma conquista para o país, é um legado, são dois anos de muita luta, de empenho, de ouvir, de abrir mão, de conscientizar e deu certo. Então, para todos nós, porque para o país é um legado e para todos nós é muito importante que o povo veja essas agendas positivas que o Congresso Nacional tem feito, se preocupado e vamos mudar a história desse país. Então, nosso agradecimento fica a todos aqueles que, junto conosco, ao Marcos L, que teve esse amor a esta obra, a este projeto, que ouviu a todos os setores, toda a categoria e chegamos a um ponto em comum. E isso é uma bênção para este país. Obrigado, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que o relator...